Olha aí galera, Natasha e Mika, valeu galera, vamos aqui, já pirei a segunda, a terceira fase agora, ela já passou na primeira, já passou para a segunda, agora vamos para a terceira, se ganhar o Mika pode entrar nas cabeças, valeu galera, vamos dar o seu like e se inscreva no outro canal. Pega o talco aí, cadê o talco aí, tá bom, já pega o talco, ô Mika, dá uma frente aí Mika, você tem que sair no YouTube. Não precisa ir botar o salão, não, tio. Bom, 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 bom. A maioria é de Nova Iguaçu A maioria é de Nova Iguaçu A gente que vem de ramos 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 E aí galera Natasha perdeu 2 a 0 Natasha É isso aí pessoal 2 a 0 Deixando aí o seu like Compartilhando aí esse vídeo Um abraço aí Valeu rapaziada Obrigado aí Obrigado com a Natasha Valeu Beijoada Beijoada Valeu